Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Sobra de ver, olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Faço tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Sobra de ver, olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Me dá a Tua paz Faço tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Quero amar somente a Ti Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim